Não é pra fazer investimento, não é dica de investimento, beleza, chat? É mais pra gente trocar uma ideia e ter uma visão das coisas que estão acontecendo. Eu acho muito importante a gente entender como tá funcionando esse mundo de blockchain, principalmente no mundo de jogos, que eu acho que é o que tá sendo aplicado de um jeito mais interessante. Legal que tá evoluindo bastante. Mas tem um jogo que eu tô olhando de perto, que é esse aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês por quê. O Monopólio, ó. Não é link patrocinado, não pagaram pra fazer isso, nem conheço os devs, tá ligado? Eu tentei até, vou tentar fechar uma parceria com eles com benefício meu, mas não, não é, beleza? Tá explicando bem certo aí que não é esse o rolê. Mas tem uma questão muito interessante do white paper deles. Pra quem não sabe mais ou menos, né, como funciona esse white paper, explica o jogo. E uma parte muito, muito interessante do white paper deles é esse daqui, ó. Esse Hex Shield. Eles fizeram uma mecânica muito interessante dentro de como funciona o token do jogo. Porque o que acontece? Quando você lança um jogo, tem um lance das baleias. Baleias são as pessoas que compram muito, muita coisa, tá ligado? Muito token, que é a moeda do jogo, e manipula o mercado. Isso é horrível. E eles meio que conseguiram, ou vou até ter a prova disso, porque agora, nesse final de semana, sai o IDO. Eu estou no IDO, eu vou ver como é que vai ser. Vai ser o primeiro IDO que eu vou ter, que eu vou estar dentro. Tem um rolê interessante, né, que eu vou estar no IDO. Depois vai ter o IDO, depois vai lançar no domingo, acho que eles já lançam a moeda também. Isso, no sábado eles lançam o IDO. E no domingo eles lançam a abertura da moeda realmente pra todo mundo comprar. E já lançam o jogo na segundo marketplace. Então já vai ter todo o lançamento do jogo, já tá bem estruturado. E uma parte muito gostosinha de ver, assim, tudo que eu tô falando pra vocês, é esse rolê. Por que que esse rolê do Hell Shield é interessante? Ele vai evitar as baleias, até mesmo no IDO, por quê? Você não vai poder vender toda a sua moeda, você vai poder apenas vender 10% da sua moeda. Então se você comprou mil dólares em moeda, 500 dólares em moeda, você vai poder só vender 10% disso. E a cada dia ele vai liberar 1%, o que deixa o jogo mais estável. Porque no começo a galera compra muita moeda, controla e vai a uma baleia e vende tudo e joga a moeda do jogo pra baixo. E a outra coisa interessante é que você, com esse negócio que eles fizeram, com o smart contract tudo bonitinho, você só pode vender a moeda que você compra normalmente, fora do IDO, somente... Olha que interessante, somente se ela passar pelo jogo. Então o bot, essas baleias usam bot, né? Essa galera que usa baleia tá usando bot. Ela vai lá, compra... Olha que interessante, essa parte do contrato é muito legal. Então eu quero saber como é que eles fizeram isso. Então você vai lá, compra uma moeda dentro do mercado, do jogo. E o que as baleias fazem? Compra um monte de moeda e fica lá, um monte de bot comprando moeda e vendendo essa moeda. Não vai ser tão fácil os bots fazerem isso. Por quê? Eles vão ter que trabalhar além do mercado, eles vão ter que pegar essa moeda que eles tiraram do mercado, jogar pra dentro do jogo, fazer alguma operação com ela, tirar e vender. Então você não consegue fazer trade da moeda. Essa que é a parte legal. Então isso é muito interessante pra um contexto de jogo. Que é por isso que eu acho interessante que o esquema de blockchain é aplicada em jogo. Porque, mano, você tem uma moeda que você consegue ganhar no jogo, investir no jogo e vender pra fora. Beleza? Essa é a ideia brilhante. E quem vai comprar é quem vai acreditar no jogo. Quem acredita na ideia de jogar e brincar e se divertir. Beleza? E de contrapartida é o play to earn. Você joga e ganha. Você joga um pouquinho e se diverte. Então vai ser que é legal. Eu fiquei muito curioso pra ver isso. Eles estão evoluindo num lance que eles estão criando. É pelo menos o anúncio que eles deram no Discord. Que esse X Shield vai ter uma patente. Então eu quero saber realmente como funciona. E é o jogo mais estressante dos últimos tempos pra mim. Por causa dessa questão tecnológica. É isso que eu queria trazer pra vocês. Não é questão do jogo. Panto que eu não vou abrir o jogo aqui. A ideia do canal é mostrar pra você aí como que funciona a tecnologia por trás. E o que eu tô curioso pra aprender. Que eu tô estudando aí sobre Solid. Sobre como que funciona Smart Contrast e tudo mais. Então eu vou trazendo novidades aí pra vocês aqui na Twitch. E também em outros lugares. Beleza? Lembrando que eu tô criando o Patches no ar aí. Um joguinho pra mecânica na Twitch. Ah, tem um vídeo aí no canal. Você dá uma olhada lá no YouTube aí. No canal do YouTube. Como você vê esse rolê. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar pra você. Show? Pra vocês no chat. É importante comprar esses rolês. Bacana? Tchau. 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 Tchau.